E aí, galera, sejam bem-vindos ao canal Falando Vários. No vídeo de hoje, a gente vai fazer um vídeo polê, porque a gente quer aproveitar o gancho que teve desse assunto polêmico que tá rolando no Brasil aí da Maju, da jornalista da Globo, que falou que o choro é livre pra quem tá sofrendo com o lockdown e não gosta do lockdown. Então a gente vai pegar esse gancho polêmico e fazer um vídeo polêmico sobre isso e provavelmente a gente vai perder bastante inscrito nessa jogada aí, então se você não é inscrito, se inscreve no canal pra dar uma moral e bora lá! A gente queria começar comentando aqui que o Brasil tem um problema que ele pega qualquer assunto que tá sendo muito debatido e já polariza ele, né? Ele transforma esse assunto em um assunto político, ele vira dois times, o brasileiro escolhe um time pra torcer desse assunto e a galera vai pra briga, né? E, por exemplo, você tem vários exemplos sobre isso. Você tem a polarização do ou é Lula ou é Bolsonaro, ou é esquerda ou é direita, ou é Xbox ou é Playstation 4 ou Playstation 5. Coca ou Pepsi? Coca ou Pepsi. Então o brasileiro tá sempre... Certamente Coca, né, velho? É, o brasileiro tá sempre nessa. Pega um assunto, polariza e vai pra guerra. E o lockdown, ele é o novo assunto que foi polarizado. Tem dois times. O time a favor do lockdown e o time que é contra o lockdown. E o lockdown, ele é um tema muito polêmico, porque não importa o time do lockdown que você escolher, você tá ligando o foda-se pra uma boa parte da população brasileira que vai estar em necessidade. Por exemplo, se tu é a favor do lockdown, você tá ligando o foda-se pra galera que precisa de aglomeração, de fluxo de gente pra fazer renda, né? E se tu for do time que é contra o lockdown, você tá ligando o foda-se pra galera que tá em fila de UTI ou tá entubado, você tá ligando o foda-se pra galera que tá morrendo no hospital. É basicamente isso. Então, esse tema polarizado é muito polêmico. Tu escolher um time pra torcer, como brasileiro gosta de escolher time em temas polarizados. E no Brasil, não só no Brasil, existem vários contextos diferentes. Cada família tem uma forma de receber renda e tudo mais. E algumas delas funcionam bem com o lockdown. Até algumas ganham mais dinheiro no lockdown. Tem a galera aí que tá trabalhando de home office, que tá fazendo dinheiro com a internet. Tem a galera do funcionário público que, indo ou não pro trabalho, tá com a grana garantida. Indo ou não pro trabalho, ninguém vai anotar, porque dificilmente ele faz alguma coisa que gere valor. E tem contextos que não funcionam com o lockdown. Tem gente que tá se fudendo no lockdown. Por exemplo, a galera que é camelô, a galera que perdeu o emprego porque a empresa que ele trabalha fechou, que a galera aí, sei lá, segurança de balada, garçom de restaurante... Atendente de loja. Atendente de loja. Dono de empresa que teve a empresa fechada, O brasileiro, não sei se ele sabe disso, mas a maioria do empresário brasileiro, ele é um cara que não é rico. Ele é um cara que, às vezes, ganha menos que o funcionário. Ele tem uma empresa muito pequena e ele tá sempre tendo que se equilibrar ali pra garantir que ele vai conseguir pagar o salário do funcionário e ainda tirar uma grana pra ele. Então, tem bastante pequeno empresário no Brasil que se fudeu bastante na pandemia. E na nossa humilde opinião de youtuber, a melhor solução, a solução mais ética, seria você ainda ter um lockdown, mas um lockdown opcional. Porque no Brasil, assim como eu já falei, existem vários contextos diferentes e é impossível tu conhecer todo o contexto de toda a família brasileira. É impossível. Ninguém conhece. Nem o político que diz que conhece. Ele não conhece. Então, é impossível tu tomar uma decisão imposta à força em todo o território brasileiro que não vai ferrar com a vida de pelo menos uma família brasileira. Então, na nossa opinião, a gente já descartaria a opção de forçar alguma coisa, por exemplo, um lockdown forçado, e a gente ficaria mais no lockdown opcional. Você traz as sugestões dos especialistas, fala, olha, isso aqui que a galera tá falando que são as melhores práticas para conter a transmissão do vírus. E quem conseguir contribuir com isso, por favor, faça. Trabalhe de casa, se tu puder. Evite sair de casa e tudo mais. Mas quem não tiver a opção, continue. É, a vida que segue. Melhor garantir que você não morra de fome do que colocar essa incerteza de renda que não vai entrar mais. Mas o Brasil, assim como vários outros países ao redor do mundo, ele aplicou o lockdown forçado. O lockdown na base da força, na base da ameaça, ameaça de violência, ameaça de multa. E o Brasil só não foi completamente destruído pelo lockdown, porque essa galera que não conseguiria sobreviver durante um lockdown, eles estão vivendo na ilegalidade. Eles estão ou ligando... Viraram traficantes. É, viraram tudo bandido. Ou eles estão ligando o foda-se para o lockdown e trabalhando igual, ou estão fazendo uma curva ali de, ah, agora ao invés de cortar cabelo no salão, eu corto cabelo escondido em casa. Só faço atendimento agendado por WhatsApp aqui só para quem eu sei que não vai me denunciar. É, e mesmo nessa vibe, os vizinhos dele ainda podem denunciar ele, né? Essa gente é muito pau no cu. É, o foda que no Brasil é cheio de pau no cu, velho. Os caras vêm uma oportunidade para ferrar alguém, eles vão lá, ligam a fiscal, bate ali, acaba com a renda, acaba com a vida desse cara aí. Por que essa gente faz isso? Tudo pau no cu. Agora você imagina o nível de estresse desse cara que até pouco tempo estava trabalhando normal, tendo a renda dele garantida do esforço do trabalho dele. E agora ele virou um bandido que se ele não viver na ilegalidade ele simplesmente não tem o que comer. Aí ele tem esse estresse de além de ele ser um bandido, ele tem que ficar se esquivando da fiscalização aqui, senão ele é ferrado ainda mais com multa, ou ele é preso, não sei. E ainda o cara chega em casa e tem que ouvir no jornal que o choro é livre, que ele está se fudendo e ele tem que aceitar ou é ser bandido ou é passar fome e foda-se. Tá ligado? Imagina, cara. Imagina o estresse que esse cara não está passando e dele escuta essa merda na TV. Imagina a raiva desse cara. E eu espero que essa parada de lockdown no Brasil não dure muito mais. Porque se não a galera eventualmente vai se ligar que já que eles são bandidos, já que é para viver na ilegalidade e diferente dos bandidos, os policiais não têm medo dele porque... É, não tem arma, não tem risco nenhum, né? Prendendo aquele cara. Sim, ele é bandido só no papel ali, mas ele não representa perigo para ninguém. Então, se é para viver com um bandido e ter uma renda de, sei lá, mil reais por mês, existem formas muito... Bandido de verdade! Existem formas muito mais eficientes de tu adquirir uma renda vivendo a ilegalidade do que continuar com o serviço que ele estava prestando. Então, eu espero que o lockdown não dure muito mais tempo senão essa galera vai começar a perceber que a situação que eles estão se colocando, que eles estão aceitando é um absurdo, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Ou que dure tempo suficiente para todo mundo perceber que o estado é merda. Né, pode ser também, mas, vai, eu prefiro que dure menos porque a rajada está muito foda. A galera está se fudendo demais. A rajada está demais. A gente só queria dar uma ênfase aqui em que a gente não quer dizer que o lockdown não é eficiente para diminuir os casos. Eu imagino que seja. Estou confiando nos especialistas. Cientificamente, né? E para nós aqui o lockdown ele pouco afeta porque eu estou trabalhando de home office, minha renda continua a mesma, meu salário não diminuiu e o único sacrifício que a gente tem que fazer aqui é ficar bored. É, a gente não vai no cinema, não vai na academia. Ah, o nosso sacrifício é ficar gordo. Pode ser. Fé triste. Então, se for para fazer esse sacrifício para, sei lá, salvar vidas, tudo bem, né? Não é um sacrifício muito fudido ter a vida um pouquinho mais chata para nós é de boa. Mas, quem que sou eu que a minha vida não foi nem um pouco afetada pelo lockdown de forma tão drástica? Quem que sou eu para chegar no outro cara e falar, mano, esse sacrifício que eu estou fazendo faz também, apesar do sacrifício para ti ser muito mais fudido? Quem sou eu para impor esse sacrifício para outra pessoa? Quem sou eu para chegar assim e falar, mano, olha, tá vendo aquela galera que está no hospital lá? Já que o teu problema é fome e não é vírus, a tua vida vale menos que aquele lá. Eu vou resolver destruir a tua vida para salvar a vida da galera que está no hospital. Quem que sou eu para fazer isso, cara? Mesmo se eu fosse a favor, se eu falasse, não, mano, eu quero passar fome para salvar vidas. Que direito que eu tenho de impor isso para outra pessoa falar, mano, se eu cheguei nessa conclusão, foda-se, agora é a tua conclusão também e se tu não me respeitar, você vai ganhar multa. E essa parada de forçar um sacrifício nos outros é exatamente o que os políticos brasileiros estão fazendo. Mesmo eles tendo um salário garantido, que é na base de dinheiro roubado dos outros, eles só são um bando... Eles não fazem nada e ainda ganham dinheiro. Eles só são um bando de parasitas. O trabalho que eles estão bloqueando, qualquer um deles traz muito mais valor do que ser um político e esses caras que só são um estorvo na sociedade estão falando, não, mano, faça esse sacrifício, abra a mão da tua renda enquanto eu vou continuar com a minha renda. Essa renda que, mesmo eu não gerando nada de riqueza, eu continuo com ela garantida. Ah, e é bem maior que qualquer outra pessoa no Brasil. Mano, como é que a gente aceita essa situação de boa? A gente não, né? Eu não aceito, mas o que eu vou fazer? É foda. Bom, galera, é isso aí. Se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha aí para ajudar o canal, se inscreve no canal também e até o próximo vídeo. Valeu, falou.